Bom dia ou boa noite, nós estamos na madrugada, estou mandando um recado aqui para o senhor Rodrigo Maia que diz, ele que a gente tem que trabalhar 80 anos, até os 80 anos, então eu quero fazer um desafiozinho a Rodrigo Maia Rodrigo Maia, acorde duas e meia da madrugada e venha passear, trabalho só, eu queria você aqui só se você aguentar passar 3 dias, não vou nem dizer uma semana, mas 3 dias para descarregar um caminhão desse aqui com 850 caixas por dia, se você aguentar fazer isso até os seus 80 anos, isso aqui fica para você isso aqui seu Rodrigo Maia, é um caminhão seu Rodrigo Maia, com 850 caixas de mamão que a gente tira diário para vender venha Rodrigo Maia, eu lhe faço esse desafio, trabalhe 3 dias comigo, de 2 e meia que a gente acorda 3 horas a gente pegando esse mamão, até 11 e meia, 12 horas, ou às vezes estendendo até 3 horas vai das entregas, e aí eu digo que realmente você está certo, essa reforma da previdência a gente trabalha, realmente a gente trabalha até os 80 anos, só quero o senhor aqui, 3 dias tá seu Rodrigo Maia, tenha um bom dia